Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo! Dani conta como é a festa lá no La Casa de los Famosos. Ela diz que cada pessoa tem só duas cervejas na casa, isso mesmo, durante festa. E aí, pessoal, quando ela for à festa daqui, que ela vê que é tudo liberal, que é mais cerveja, será que ela vai gostar? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo! E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!